É, meus amigos, depois da Copa, cá estamos nós, mano. Que goleada. Eu até escrevi no meu Twitter hoje que o futebol, o futebol, o Brasil não merecia o Setão. Mas o Setão foi um castigo pela arrogância do Parreira e do Filipão e de todos os torcedores que acharam que a Copa estava ganhando por antecipação. A famosa híbris, aquela palavra grega que quer dizer orgulho, arrogância. Todo mundo que é possuído pela híbris acaba quebrando a cara, caindo do cavalo. E quanto maior o orgulho, maior a queda. Tem uma passagem do filme Advogado do Diabo, lá com o Patino, que o Setão fala para o garoto lá. O orgulho é o meu pecado predileto. Faço minhas as palavras no filme. Ele cedo. Não pode sair cantando de galo por antecipação. Eu não sabendo que pela frente você tem profissionais da mais alta competência, seleções muito bem formadas e treinadas, como da Alemanha, Holanda e Argentina. Eu acho que venceu o melhor. Mas, meus amigos, eu vim aqui falar para vocês de uma outra coisa. A visita do seu Vladimir Putin ao Brasil, na América Latina, vamos dizer assim. O chefe do Estado russo veio aqui passar em revista as suas tropas. É claro que essa aproximação intensiva com a Rússia é mais um erro da diplomacia brasileira, que deixa de lado os parceiros naturais, como, em primeiro lugar, e sempre o mais importante, são os Estados Unidos. Segundariamente, a Europa. O Brasil fica cercando de tudo o que é, nos avessos do mundo comercial, diplomático, militar, etc. Eu não tenho dúvida que, se houvesse um conflito hoje entre a América e a Rússia, o governo brasileiro iria se alinhar automaticamente com o seu parceiro Vladimir Putin. É um erro. Um grave erro estratégico, um grave erro de avaliação, um grave erro comercial. Claro, o Brasil deve fazer o melhor possível para comercializar suas coisas com a Rússia e comprar o que eles têm de bom para vender. Temos que ser favoráveis ao livre comércio, sempre. Esse é o caminho da humanidade, o caminho da prosperidade. Mas, nós não estamos vendo isso. Nós não estamos diante de pragmatismo. Nós estamos diante de uma opção preferencial. Sempre que as coisas podem prejudicar os Estados Unidos, o nosso governo apoia. E sempre que é do contra, ele também apoia. Enfim, eu só quero registrar para vocês que essa aproximação coroa um longo processo de posicionamento da diplomacia brasileira. Começou com a China, que pareceu uma obviedade, mas também, de novo, não foi uma opção pragmática, foi uma opção preferencial, ideológica. E a gente viu o que a China fez com a nossa indústria, praticamente, ele cuidou a indústria nacional diante da ação, ou melhor, da inermidade do nosso governo, diante dos múltiplos erros de política econômica, de política externa, de câmbio, de taxação, de tudo. Eles estão errando em tudo. E que não é indústria. Não é à toa que os empresários finalmente desembarcaram da canoa do PT. É uma questão de sobrevivência. Não é de Estado que nunca. Mas, meus amigos, eu me entristeço quando eu faço uma observação em um panorama histórico das relações internacionais que o Brasil tem mantido desde a ascensão do PT. Eu acho isso um desastre. É uma loucura. É uma alucinação. Mas essa gente revolucionária vive no mundo da alucinação. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver qual é a herança que o senhor Vladimir Putin deixará para o Brasil nessa sua excursão nas nossas terras.